Querida Francisca, este ano estou voltando para Joinville e levo comigo muitas novidades. Preparei um espetáculo imperdível, o Illuminari. Você vai ficar encantada com esse musical de Natal e com todas as outras atrações que vão alegrar a cidade. Natal de Joinville, um espetáculo que continua a brilhar. Realização Prefeitura de Joinville e Instituto Natal.